Nox, funções inorgânicas, meu irmão, um assunto eu sei que é bem chatinho, porque tudo que exige decoreba, né galera, é chato pra chuchu. Só que, galera, vai o aviso do amigo, tá aqui uma das poucas matérias que eu me importo bastante na química, com a ideia do conteúdo, o entendimento, inclusive essa decoreba, por quê, galera? Essa matéria, ela reflete muito em vários outros assuntos da química. Se a química, para o vestibular, ela tem a vantagem de ter um conteúdo bem mais curto do que a biologia, por exemplo, cara, ela tem essa questão de que, meu irmão, uma determinada matéria, ela fica ali, ó, pingando em várias outras, né, e não tem jeito, se você não souber o basicão, o restante, o que é mais avançado, não desenvolve. Então, vamos com tudo, vamos ver com calma, vamos tirar aqui essa questãozinha pra, meu irmão, fazermos aqui uma excelente revisão de conteúdo. Valeu, vamos com tudo, segue a vinheta. Bom, galera, o cara tá falando o seguinte, ó, que o ciclo do cobre é um experimento didático, em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida, ok? Então, o cobre metálico tá aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó. Sempre que ele estiver falando com essa brinca, né, em relação ao metal, né, na forma metálica, cobre metálico, ferro metálico, sódio metálico, o que for, ele tá caracterizando o elemento com nox zero, beleza? Então, galera, ele falou o seguinte, ó, a partir daqui, após uma sequência de reações, o cobre retomou o seu estado inicial ao final do ciclo. Então, vamos ao seguinte, cara, ele quer saber qual é a reação de redução dessa bagaça aqui toda, dessas cinco reações. Agora, vamos lá, o que é uma reação de redução? Vocês vão trabalhar muito isso, ó, olha o papo que eu dei na introdução, né, do quanto que saber nox, quanto saber funções inorgânicas reflete na vida do cidadão vestibulando? Meu irmão, o que mais vai ver é o seguinte, cobre reduz ou oxida lá na pilha? Vocês não vão ficar fazendo isso? Ah, Femarim, então tem que saber o que é uma reação de redução, tem que saber o que é uma reação de oxidação. Então, as reações de oxidação, ok? Como aqui, ó, o cobre metálico, vamos caracterizar ele perdendo dois eletrins. Beleza? Dois eletrins. E aí, eu tô desenhando aqui, ó, a ideia desses dois eletrins sendo liberados, ok? Sendo perdidos. Maravilha? E aí, você pode pensar na reação, que é o que ele tá trabalhando na questão, na reação inversa, em que eu tenho aqui o cobre mais dois, né, e eu adiciono dois elétrons e reduzo, ok? Esse cara em cobre zero, em cobre metálico. Então, repare que aqui, ó, né, os elétrons estão antes da seta, então quer dizer que eu tô adicionando. Depois da seta, quer dizer que eu tô liberando. Então, essa reaçãozinha aqui é uma reação de oxidação, ok? E essa reaçãozinha é uma reaçãozinha de redução. Maravilhoso? Agora, vamos lá. Eu quero aproveitar esse momento pra, de fato, o quê? Né, fazermos aqui uma revisãozinha, tá? Então, o entendimento de inox, galera, ela ajuda bastante aqui, se você já tivesse uma noção, né, bem razoável. Maravilhoso? Mas, mas, o entendimento da química inorgânica também é fundamental nessa brincadeira. Então, vamos destrinchar avaliando aqui, né, e analisando, né, todos esses compostos que estão envolvidos na questãozinha. Então, vamos lá. Quando eu falo da galera que tem nox fixo, beleza? Decora aí, cara. Não tem jeito, bota no post-it, né? A galera da família 1A vai ter o nox mais 1, ok? Bota aí de lambuja também, ó, a prata, beleza? Sempre importante. E aqui, ó, eu tenho o zinco, o cádium e a galera da família 2A, que o nox é mais 2. E também temos aqui o alumínio, que é mais 3. Essa galerinha aqui, filho, você tem que estar sabendo, beleza? Aí, tem uma galerinha aqui, ó, em que a gente fala da maioria das vezes. Lembrando, nox é número de oxidação, tá? Se referindo a galera aqui, né, de carga positiva, porque estão liberando elétron. Só que na maioria das vezes, ok, a gente vai trabalhar com o hidrogênio mais 1, ok? E na maioria das vezes, trabalharemos com o oxigênio, ó, menos 2, ok? O oxigênio, na verdade, lembra que ele tá lá na direita na tabela. Ele tende a receber 2 eletrim, certo? Inclusive, vale a pena vocês virem esse videozinho aqui, ó. É da UERJ agora, filho. Extremamente recente a questãozinha. Que trabalha com o oxigênio menos meio, no caso dos superóxidos, ok? Vale a pena demais. E aí, minha gente, pô, tem que ter ideia dessa galera aqui, ó, nox variável, beleza? É importante, cara, pra nomenclatura, é importante, como eu falei, pra pira e tudo mais. Então, tem o famoso fenilco aqui, ó, fenilco. Tem várias frases aí, vocês fiquem à vontade, ó. Que pode ser mais 2 ou mais 3. Tem aqui, ó, vamos botar aqui, ó, o chumbo. O chumbo e o estanho, tá? Mais 2 e mais 4, ok? Coloco sempre esse rapazinho aqui, ó. O queridíssimo Mercúrio. E o cobre, ó, ele aí, ó. Que pode ser mais 1 e mais 2, certo? Esses são os mais famosos, beleza? Então, cara, isso aqui é importante demais externamente, tá? Então, o cobre, tá? Eu representei aqui a oxidação do cobre, né? Formando 2 eletrinhos, liberando 2 eletrinhos, ó, formando mais 2. E quando eu tenho adiciono, também 2 elétrons. Agora, poderia ser somente 1. E isso vai impactar na nomenclatura. E a gente vai ver isso agora, ó. Quer ver? Vamos lá. Na primeira reação, a gente tá transformando o cobre em cobre, né, NO3, 2, né? O nitrato de cobre, 2. Por que que eu tenho que apontar? Como a gente falou. Todo mundo que estiver aqui, ó, no oxivariável, você sempre vai ter que dizer na nomenclatura de uma forma ou de outra, né? Se você tá trabalhando com cobre, mais 1 ou mais 2. Então, qual é a ideia, gente? Vamos lá. Esse composto, né, isso é um sal, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, o CONO3, 2. Dissocia esse menino. O que que é dissociar? É exatamente tacar ele na água e ver quais são os íons que podem ser formados, ok? Então, a gente dissocia em cobre. Esse 2 que tá aqui embaixo, ó, esse 2 é do cobre. Então, eu tô falando aqui do cobre, mais 2 e o NO3, que é menos. Beleza? Então, você poderia trabalhar, ó, como é que eu calculo o NOX do nitrogênio aqui, galera? Pra gente trabalhar um pouquinho de nomenclatura, ó. Lembra que o nitrogênio, tá? Como o oxigênio, na maioria das vezes, é menos 2, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Cálculo de NOX de íon. Como é que a gente faz pra calcular o NOX? Igual ao valor do íon, ó, menos 1. Então, qual o número somado a menos 6, que vai dar menos 1, mais 5? Ah, Vitão, então, agora, eu vou lá no finalzinho da tabela, né, que eu tenho lá a família 7A, família 6A, família 5A, ok? E a família 5A, normalmente, a gente trabalha com o NOX mais 5 e mais 3. O maior sempre ICO, o menor sempre OSO, ok? Então, aqui, ó, ICO e OSO, beleza? Show de bola! Então, esse ácido, que o ácido que derivou esse sal é o ácido nítrico. Só que lembra que é bico de pato, não é isso? Pra jogar pra nomenclatura do sal, esse cara fica nitrato, ok? Nitrato cúprico, ok, ó? Porque o maior tem ICO no final, beleza? Então, eu posso utilizar essa nomenclatura com o OSO ou ICO no final. Então, esse é nitrato cúprico, beleza? Só que aqui, galera, ó, eu tô dizendo pra vocês que passou de zero pra mais 2 NOX, ok? Então, essa reação foi uma reação de oxidação, beleza? Tranquilo? Maravilhoso! E aí, cara, repara o seguinte, ele reagiu com NOH e formou esse composto aqui, ó, composto terminado com OH. Vamos botar ele aqui embaixo. Beleza? Quero treinar um pouquinho em nomenclatura com vocês, tá? Que é o CUOH2. Quando eu dissocio esse cara, ele forma o CU mais 2 e o OH menos, ok? Tranquilo a ideia? Então, galera, aqui o nome desse hidróxido, né? Um hidróxido... O quê? Cúprico. Já que o NOX continuou mais 2. Então, aqui não teve alteração do NOX, do nosso queridíssimo cobre. Beleza? Dava pra saber, ó, só olhando por esse 2 aqui, que é o valor do NOX. Lindo? Maravilhoso, né, gente? Então, show de bola. Aí, o cara bota pra quentar, filho. Ó, taca-lhe fogo. Trianglinha, taca-fogo. Beleza? E aí, não tem jeito. Formei aqui o quê? Composto binário. Formado com oxigênio, normalmente é um óxido, ok? E aí, qual é a leitura que a gente tem que fazer? Esse cara é um óxido. Qual o NOX dele? Ué, se a gente disse que na maioria das vezes é menos 2 o oxigênio, esse cobre ele é mais 2. Então, esse óxido aí, o óxido o quê? É o óxido cúprico. Ah, Vitão, tô voando na nomenclatura. É bom que esteja voando mesmo, porque é importantíssimo. Beleza? Tranquilo? E aí, botou pra reagir com ácido na reação 4 e formou esse rapazinho aqui, ó. C-U-S-O-4. Então, vamos analisar. C-U-S-O-4. Vitão, como dar o nome desse rapaz, cara? Vamos lá. Aqui, a gente entra num razoável probleminha. Como assim probleminha, Vitão? É a probleminha por quê? Porque tem alguns íons, tem algumas situações em que se você não tiver a noção da nomenclatura, você fica com dificuldade de dar nome ou até mesmo de identificar o NOX e tudo mais. Por quê? O NOX, o cobre pode variar. Só que aí vem a pergunta. Qual é a carga do ânion? E aí que fica a dúvida, né? Eu teria que ter uma noção que esse ânion aí, ó, ele é derivado, deixa eu botar aqui do lado, ó, desse meu camarada aqui, ó, que vocês conhecem bem, que é o ácido sulfúrico. Beleza? Se eu ionizar esse ácido, ó, inclusive ele me deu a planta aqui, ó, que botou pra reagir. Certo? Com o ácido. Então, lembra que todo o ácido mais base, né, como isso aqui é um óxido básico, inclusive, ó, classificação de óxido é importante, vai dar sal. Beleza? Então, quando eu ionizo esse ácido, ó, ele forma 2H+, e esse 2 aqui, ó, ele vem aqui. Então, fica SO4 menos 2. Então, ele poderia não ter me dado nada, tá? Ele acabou me ajudando porque ele falou, ó, eu tô reagindo o óxido com base. Então, esse ânion aqui, qual é o nome dele? Calculo o nox do enxofre. Se o hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2, menos 2 vezes 4, menos 8, ok? Esse carinha aqui vai dar mais 6. Se der mais 6, ó, galera da família 6A, o nox maior mais 6. O menor vai ser mais 4. Beleza? Assim, ó, repara que o maior nox sempre se refere à família e o menor, né, só você diminuir 2. Tranquilo? Então, esse íon aqui, ó, é o íon sulfato, já que o ácido é sulfúrico, beleza? Então, sulfúrico, sulfato. Então, o nome desse sal aqui é sulfato, ok? Cúprico ou sulfato de cobre 2. Maravilhoso? E aí, gente, o que que acontece? O nox do nosso queridíssimo cobre, ele é mais 2. Aqui também era mais 2, ó. Então, repara que tá seguindo mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E na reação 5, é a reação que ele vai passar de mais 2 pra 0. Ou seja, é a reação de redução que ele tanto quer. E aí, a gente termina esse vídeo maravilhoso, né? Esperando que vocês tenham curtido. Esperando que tenham dado aí uma breve revisada. E fica aí, né, a mensagem do dia. Galera, estudem química inorgânica. Estudem nomenclatura de ácidos, bases, sais, os óxidos, classificações. O Enem cobra demais esse conteúdo. Valeu? Um beijo e até a próxima.